Eu acho que dá para melhorar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é João Tint e no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês esse programa que eu fiz em Python, que envolve as três áreas da computação que eu mais gosto, que é a visão computacional, machine learning e desenvolvimento de games. Ao longo do vídeo estarei ensinando como o algoritmo funciona e como eu cheguei nesse resultado. Mas antes de começar, para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem também se interessa por programação. E deixe nos comentários sugestões de vídeos, eu farei questão de ler todos. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi recriar o jogo do Dino usando o Python. Python. Para isso, eu utilizei a biblioteca Pygame, que é uma biblioteca voltada para a criação de jogos em Python, que por sinal, tem uma playlist aqui no canal ensinando a como utilizar essa biblioteca. O link para a playlist está aparecendo aqui no card, não sei onde. Eu comecei desenhando as sprites do jogo, que nada mais é do que as imagens do jogo, como os dinossauros, o cacto, as nuvens e o chão do jogo. E para isso, eu utilizei um programa chamado Pisco, que é um programa gratuito voltado para a criação de sprites, principalmente de pixel art. Quanto aos sons do jogo, eu gravei o áudio original do jogo e depois utilizei um editor de vídeo para recortar apenas os trechos que me interessavam, como o som de quando o dinossauro pula, quando ele colide com o cacto ou com outro dinossauro. Esses sons eu recortei utilizando o editor de vídeo, chamado VSDC, que é um editor de vídeo gratuito também. Com as sprites e os sons em mãos, eu comecei a programar o jogo de fato e, como vocês podem ver, o resultado ficou bastante similar ao jogo original. No curso de Pygame, eu estarei ensinando vocês a como recriar esse jogo passo a passo. Nesse vídeo, a gente vai focar só no seu funcionamento. Com o jogo pronto, eu comecei a pensar em diversas maneiras de como controlar o dinossauro apenas utilizando a minha webcam. Como por exemplo, inicialmente eu pensei em utilizar o detector de rostos do OpenCV para sinalizar o pulo do dinossauro. Quando o retângulo que fica ao redor do meu rosto ultrapassasse uma reta horizontal que fica fixada na tela, o dinossauro pularia no jogo. Mas isso não me parecia uma solução muito boa, porque a pessoa que estivesse jogando não precisaria pular necessariamente para fazer com que o dinossauro pule também. Bastaria levantar a cabeça até que o retângulo ultrapassasse a reta horizontal fixada na tela. Foi então que eu decidi adicionar Machine Learning na brincadeira. Se eu ensinasse um algoritmo a reconhecer quando eu estivesse pulando através de imagens, eu poderia utilizar esse algoritmo como um mensageiro para informar ao meu jogo que eu pulei. Logo, o dinossauro também deve pular. Para capturar as imagens que o algoritmo de Machine Learning vai utilizar para aprender, eu criei um programa que a cada 250 milissegundos captura um frame da minha webcam e salva em uma pasta. Um frame nada mais é do que uma imagem que faz parte de um vídeo. Na biblioteca OPCV é possível capturar os frames de um vídeo ou de uma webcam de uma forma bastante simples. Durante a captura das imagens eu fiquei pulando a cada 2 segundos e depois de aproximadamente 2 minutos eu encerrei a captura de imagens. A imagem que a webcam nos fornece possui 640 pixels de largura, 480 pixels de altura e 3 canais de cor, sendo eles o vermelho, o verde e o azul. Se a gente multiplicar a largura da tela pela altura da tela e pelos 3 canais de cor, nós teremos a dimensão da imagem. Quanto maior a dimensão da imagem, mais tempo nosso algoritmo de Machine Learning vai levar para aprender e talvez não seja necessário uma imagem tão grande, é por isso que a gente busca simplificar as imagens antes de entregar para o algoritmo de Machine Learning. Pensando nisso, eu resolvi diminuir a dimensão das imagens, convertendo os 3 canais de cores para tons de cinza. Dessa forma, a gente não vai ter mais os 3 canais de cores, a gente vai ter apenas a intensidade de cada pixel, variando de 0 a 255. Além disso, eu utilizei um algoritmo que já vem embutido na biblioteca OpenCV chamado Cane Edge Detection, que basicamente desenha os contornos dos objetos presentes na imagem, como nesses exemplos que vocês estão vendo. Com esse pré-processamento das imagens, nós já garantimos que o nosso algoritmo de Machine Learning vai aprender muito mais rápido e ficará menos propenso ao erro, por desconsiderar informações desnecessárias presentes na imagem. Agora que as imagens já estão salvas em uma pasta, o que eu fiz foi criar outras duas pastas, sendo elas uma pasta chamada NoJump e outra pasta chamada Jump. A pasta NoJump recebe as imagens em que eu não estou pulando, já a pasta Jump recebe as imagens em que eu estou pulando. O motivo dessa separação em pastas é que o nosso algoritmo de Machine Learning é um algoritmo de aprendizado supervisionado, ou seja, ele depende de uma classificação prévia para aprender, classificação essa feita por nós, seres humanos. Dessa forma, quando o algoritmo receber uma imagem que ele nunca viu antes, ele vai se basear nas imagens que nós já entregamos a ele e que já estavam rotuladas para tomar uma decisão, no caso, dizer se eu estou pulando ou não. Antes de entregar as imagens para o algoritmo aprender, eu decidi diminuir o tamanho da imagem original para 20% do seu valor. Então eu diminuí tanto a largura quanto a altura em 20%. Dessa forma, agora a minha largura tem 128 pixels de comprimento e a minha altura tem 96 pixels de comprimento. Eu fiz isso para aumentar a velocidade de aprendizado do algoritmo, como eu expliquei anteriormente. Como as imagens são representadas como matrizes no OpenCV, a imagem que temos agora é uma matriz com 128 colunas e 96 linhas. Como última transformação, vamos transformar cada imagem em uma matriz de uma única linha. Dessa forma, a matriz resultante será uma matriz de uma única linha e 12.288 colunas. 2.288 é o resultado da multiplicação da largura da tela pela altura da tela, ou seja, 128 vezes 96. Essa transformação é necessária porque é dessa forma que os algoritmos de machine learning enxergam as imagens como matrizes de uma única linha e várias colunas. No jargão de machine learning, essas colunas representam os atributos da minha imagem, que são as variáveis que o algoritmo utiliza para aprender. Nesse caso, são todos os pixels presentes na imagem. Já as linhas representam as instâncias, que são as diferentes imagens presentes no meu conjunto de dados. Agora já temos tudo pronto para começar a treinar o nosso algoritmo de machine learning. Só devemos escolher o algoritmo que será utilizado. Como temos poucas imagens e muitos atributos por imagem, o modelo SVM, que é a sigla para Support Vector Machines, me pareceu ser o mais adequado diante desse problema. Para treinarmos o algoritmo, basta passarmos as imagens processadas junto com os seus respectivos rótulos. Daí a importância da separação das imagens em pastas, como eu fiz anteriormente. Após alguns segundos, o nosso modelo de machine learning já está pronto para ser usado. O que eu fiz em seguida foi salvar esse modelo treinado na mesma pasta onde o script do jogo se encontra. A extensão do modelo treinado é a extensão .bkl. Com o arquivo contendo o modelo treinado na mesma pasta do jogo, basta eu importar esse modelo já treinado para dentro do jogo. Com quase tudo pronto, o que eu fiz em seguida foi modificar aquele programa que coletava as imagens para processar os frames da webcam em tempo real. Ou seja, a gente vai aplicar os mesmos processamentos que a gente fez com as imagens antes de entregar para o algoritmo de machine learning, só que agora em tempo real. A cada frame da minha webcam, a gente vai aplicar o processamento. Ou seja, a gente vai reduzir a dimensão da imagem, a gente vai converter os canais de cor da imagem para tons de cinza. Então a gente vai fazer a mesma coisa em tempo real. E depois que o programa termina o processamento da imagem, dentro do próprio programa ele pega essa imagem e passa para o modelo. Aí o modelo vai dizer se eu estou pulando ou não. Se o modelo achar que eu estou pulando, ele retorna o número 1 como resposta. Se ele vê que eu não estou pulando, ele retorna o número 0 como resposta. O que eu fiz em seguida foi pegar o script do jogo e inserir dentro desse programa que faz o processamento e utilizar o modelo para prever se eu estou pulando ou não. Então eu uni um script com o outro. Como vocês podem imaginar, eu tive que mudar a condição para que o dinossauro pule no jogo. Ao invés de ter que pressionar a tecla espaço para o dinossauro pular no jogo, eu utilizei a resposta do modelo para essa finalidade. Quando o modelo retornar o número 1 como resposta, o dinossauro pula. Quando ele retornar o número 0, o dinossauro não pula. Simples assim. E o resultado final é esse que vocês estão vendo. Apesar de parecer preciso, como o modelo foi treinado baseado em mim, quando uma outra pessoa jogar, talvez o modelo fique confuso e retorne valores errados. Como foi o caso da minha mãe. Mesmo ela estando parada, o modelo acha que ela está pulando. Um outro problema é que durante a coleta de imagens, eu utilizei um fundo de uma única cor. A parede que eu utilizei de fundo não tinha nada, não tinha nenhum objeto, como vocês estão vendo aqui. Não tinha nenhuma prateleira. Era só uma parede. E provavelmente o nosso modelo vai ficar confuso, caso tenha objetos atrás de você. Esses problemas poderiam ser contornados, caso eu tivesse obtido mais imagens com pessoas diferentes pulando, e com fundos diferentes também. Seria uma forma de resolver esses problemas. Mas por hoje é só. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com quem também se interessa por esses assuntos. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.